Um garotinho de 9 anos de idade que seguia em uma bicicleta pelo bairro Boa Esperança foi atropelado por um motociclista no fim da tarde dessa quarta-feira. O garoto foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Quem acionou o corpo de bombeiros foi o motociclista que o atropelou. Porém, quando a guarnição chegou ao local para socorrer o menino, o motociclista não estava mais no local. Ele havia se retirado e, segundo informações de testemunhas, ele conduzia, trafegava com a motocicleta, com um bebê. Então, o que tudo indica, nem esse bebê e nem esse motociclista se machucaram. Apenas o garotinho de 9 anos de idade que foi trazido aqui para a unidade de pronto atendimento com ferimentos leves. Falou que foi colhida por uma moto e, nessa moto, ela é conduzida por um homem e esse homem lhe carregava uma criança ou um bebê nessa moto. Logo após a colisão, parece que esse rapaz parou ali para dar uma assistência à criança, mas logo depois já saiu do local. Quando a guarnição chegou ao local, esse homem não estava ali dando assistência à vítima. Não foi informada a reportagem como o acidente ocorreu. As informações levantadas pelo corpo de bombeiros sobre o atropelamento foram repassadas à polícia militar.